Música Olha gente 48 dias de gravidez Fica um barrigão assim As tetas já ficam Bem cheias A vulva Fica um pouco inchada De lá dá pra passar os dois filhotes 50 dias de gravidez Já dá pra notar a barriga No caso ela tá 48 Depois dos 40 dias de gravidez Já com 35 dias Aliás Já consegue aparecer uma barriguinha Mas só fica grande mesmo Depois dos 50 Fica bem grande mesmo Os peitos já tão cheios de leite Fechei meu filho Fecha meu filho Só o barrigão Cheio dos leite Ainda não vi nem o filhotinho mexer Ainda não vi Fica Obrigado.